Gabi tá fazendo fono, hoje a fono tá trabalhando com limão, e o Gabi fez uma careta, né Gabi? Você sentiu que é azedo o limão, é? Ai que coisa ruim mamãe, é ruim, é? Sim? Olha lá, ali. E aí, seu amor? Ih, que canseira! Tá até suspirando, né Gabi? Que canseira!